Estamos aqui hoje em mais um dia de treino, sabadão aqui, solzão aqui, coisa mais linda do mundo. A gente está fazendo aqui hoje, pessoal, uma sessão de fotos aqui para o Instagram e vocês vão acompanhar aqui, beleza? Vamos acompanhar aqui toda a sessão e nosso treino de hoje, vocês vão acompanhar comigo, tanto fora da pista quanto dentro da pista. Aqui, aqui, aqui é piloto, aqui é piloto e fotógrafo, olha só. Caramba! Olha só. Ei, e comigo não sai nenhuma foto assim também, não, hein? Aí com a berlan, sai a melhor foto aqui. Segurei ele ali, segurei ele ali. Mas como? Vai, espera aí, viu? Se ele no meu pé subir. Vai! Caramba, doido! É, não, não tire comigo assim também, não. Não tire não comigo assim, não. Tire a sua foto também, cara, vai com ele. Olha, equipamentozinho, quase para tirar foto dele. Somente. Que câmera é essa? Isso aqui é uma Nikon 107200 com a Sigma Art 506. Eu mesmo não entendi nada, mas tudo bem. A câmera é boa. Dá para tirar uma foto aí? Quando o cara diz, mas me dá para tirar foto, dá para o gasto. Vocês estão ligados como é, né? Vamos ver aqui se dá para ver alguma foto aqui. Eu acho que não dá não, vai ficar assim. Ó, caramba! Meu amigo! Ei, não, essa foto assim eu também quero, pô. Ei, top, top, top. E a foto bonita é essa aqui, ó. Ah, aqui é uma capa bonita, né? Não se compara não, né? Olha só. Olha, olha. Show de bola. Capa bonito! Vamos embora, vamos embora, galera. Vamos embora andar. Que é a finalidade de hoje, né? Aqui está a minha motoquinha aqui. Depois eu vou fazer um vídeo review para vocês, beleza? E vamos embora aqui, hein? Começar o treino. Se bora comigo, show! Hoje a gente gradeou a pista. Se vocês verem, ela está bastante solta. Nossa, eu estou devagar, mas... Só para vocês terem uma ideia como ficou a pista. Está muito solta, com muita pedra, velho. Não sei se hoje vai dar para gravar com a GoPro em alta velocidade não, porque na verdade mesmo a pista hoje está um pouquinho perigosa. Já rolou umas quedas aqui hoje, mas foi umas quedas bestas. Olha só, velho. Caraca, meu irmão, está muito solta. Está muito solta a pista, velho. Muito, muito mesmo. Mas vamos ver se dá para dar um treino, né? Vamos ver se dá para dar um treino. Olha. Ao vivo! Caiu pelo John Vitor. Faz parte, faz parte. Faz parte, faz parte. Faz parte. Faz parte. Faz parte. Tchau. Tchau.